Vamos abrir o meu perfil e avaliar o meu perfil ao vivo, Gabriel, puxa aí o meu Instagram, altas ideias, porra, deve estar horrível Não, acho que não, eu dei uma analisada já, não sei Meu Deus, pô, péssimo, o Gabriel vai puxar aí, Fermento TV tal, Gabriel Vai ver que às vezes o cara não acha, ó aí, ó, fotinha, tá boa? Fermento TV, por que TV? Cara, então, porque eu tinha um canal no YouTube que era Fermento TV, porque, pô, era moda nas antigas, assim, era muito conteúdo gringo, que era, tipo, de TV, não sei o que TV, não sei o que TV E aí não tem o Fermento normal, porque um filha da puta tem algum canal de fazer pão, sei lá o que que é, velho E daí não tem o Fermento, eu já ofereci até pra comprar, não me responder, é um perfil abandonado, velho Ai, que triste, isso é triste Seria muito bom, arroba o Fermento Nossa, e é super autêntico Algum dia eu pego a galera que me segue e mando denunciar até derrubar o perfil, aí eu pego o arroba Pode ser, não, mas ele nunca respondeu você? Não, eu já mandei mensagem, várias vezes Que triste Tá, mas, ó, o teu, a gente tem um ponto bem bom, que é, host e fundador do Sangroselha, ponto positivo pra você Em um segundo a pessoa sabe o que eu sou Em um segundo a pessoa já boteu a cara ali e já viu o que é Tá, mas calma, o arroba tá ok? Ou tu botaria Fermento Underline? Dá, eu, Stephanie, colocaria porque eu acho que as pessoas te conhecem por Fermento, né? Sim Se pudesse ter só Fermento ali, ia ser muito melhor Mas como a gente não tem essa possibilidade, eu colocaria nesse caso Agora, a pessoa que bota Fer, underline, mento, underline, loja, underline Nossa senha É você, Gabriel? O Gabriel é g.om.es Gomes Nossa, eu chego a chorar Tu não consegue achar, pô Não, é difícil Mas ele talvez não queira ser achado, pô É, tu gosta de ser low profile, Gabriel? Ah, então tudo bem, então você tá alinhado Quem não trabalha com isso, tudo bem É, tudo bem Mas se você trabalha com rede social O que não fazer no seu arroba? Encher de ponto, underline Ou botar um nome gigantesco Aninha2204 Cara, isso aí, zero credibilidade Pelo amor de Deus O Fermento TV, tipo assim Eu perguntei o porquê do TV Porque na minha cabeça não fazia sentido ter um TV do lado Mas agora que tu me explicou, tudo bem, ok? Mas eu deixaria só Fermento, underline, realmente Eu odeio o underline, tem agudia, velho O Gabriel também é louco com essas coisas Quer fazer o Instagram, cara Tem que ser esse Instagram É, então, eu gosto Do lado do Fermento ali, do teu nome Eu, Stephanie, colocaria host podcast, por exemplo Pode usar Pra já ficar É, se alguém procura, tipo, host Lá no pesquisar Que tem a aba de pesquisar Você consegue encontrar as pessoas Através do nome que elas estão usando Então, por exemplo Eu já fechei gente fora do Brasil Porque digitou social media E o meu nome foi ranqueado Porque está Porque está Porque está Porque está Social media E por muito tempo O meu arroba não era Esté social media Era Stephanie Só que a minha mãe Como vocês podem ver, né Gente Ela deu uma dificultada no meu nome Então era difícil das pessoas Encontrarem o meu arroba Então eu troquei Para Esté social media Mas do lado do nome de vocês Ali tem fermento E é um planeta Saturno Saturno Então ali onde está o Saturno Pode vir um barra O que você faz Por exemplo No meu perfil é Stephanie Barra social media Que não tem erro A pessoa alguma hora Ela vai me encontrar Se ela botar social media É porque alguém que talvez não Tipo assim Ah, tá Vou seguir o maluco sem groselha Ela vai botar talvez fermento Sei lá Talvez não apareça Aí ela vai botar host É, eu colocaria tipo Sem groselha Em algum momento ali Dá para colocar também Sabe, tipo Fermento host sem groselha Vai ficar gigante Vai Vai me dar agonia Não Tu tá me deixando agoniado agora Não Não, melhor não Host Talvez só host Host Podcast talvez Mas assim Não tá ruim Não, não tá Sendo bem sincera Existem algumas coisinhas Que a gente pode ir sempre Arrumando A rede social Ela não é Não é Para sempre Uma coisa só É imutável O que a gente fala, né É Tá certo Às vezes vai que eu falo uma besteira, né Então você pode ir mudando Conforme o que vai acontecendo Na sua vida Porque, por exemplo Eu já fui professora de xadrez Para quem não sabe Então Antes eu tinha prof de xadrez Do lado do meu nome Por exemplo É um exemplo, tá Aleatório Não tinha Porque eu nem entendia De rede social naquela época Mas poderia ser Stephanie prof de xadrez Stephanie prof de inglês Se eu for prof de inglês Mas em algum momento da minha vida Eu me tornei gestora de tráfego Stephanie gestora de tráfego Porque as pessoas no Instagram Elas procuram Por determinadas coisas Na rede social Tu acha que vale mais a pena Mudar o perfil Ou criar um novo Tipo Sei lá Pra quê? Trocou de área Eu acho que Depende Tem que analisar O que está acontecendo Eu tenho uma opinião Fechada sobre isso Muda O nome só Não enche o saco E manda Olha gente Que tem um perfil novo Não sei o que Tu já não dá conta De postar conteúdo em um Tu vai postar em dois Eu enchi o saco Do Guto Da Carve Barbearia Até ele Parar com dois perfis Falei Cara Tu é a barbearia Tu é dono da barbearia Tu corta cabelo Tu posta sobre isso Uma corridinha Não sei o que Faz só um Eu não aguento mais Ele fez Muito melhor Concentra tudo O que acontece Por exemplo A gente abriu um perfil novo Hoje Inclusive Da nossa empresa Porque Existem outras pessoas Além da Stephanie Na agência Então não sou só eu Então a gente abriu Porque outros profissionais Também vão falar E o meu Instagram É o meu Instagram Por exemplo Mas daí de empresa Isso Daí faz mais sentido Mas por exemplo Eu não abriria Um perfil novo Eu fiz isso Eu tinha um perfil Que se chamava Victor Hartman Pra quem não sabe O meu nome Ele ainda existe o perfil E eu criei o Fermento TV Eu me arrependo muito Porque na época Eu já devia ter Tipo sei lá Três mil seguidores Lá naquele perfil Eu indico que continue Com o pessoal E transforma em profissional Eu podia ter trocado E quem não tá curtindo A vibe nova Dispara velho Sai fora E já fica aqui Automaticamente sai Automaticamente sai Tem nego até hoje Às vezes amigo das antigas Que manda mensagem Lá no outro Assim Pô irmão Não sei o que Evitei o trampo E eu digo Cara Pô tô aqui velho Todo dia postando coisa Pra caralho É mas enfim Porque Por favor Quando você troca diária Não necessariamente As pessoas que estavam Te acompanhando antes Não vão querer Consumir o teu conteúdo Sim Porque tipo Quando eu O meu perfil Era pessoal Eu só postava Ah vida E era isso E eu transformei ele Em profissional É a minha vida Hoje Eu vivo isso 24 horas por dia Eu falo de marketing Social media E tudo que é Então não faz sentido nenhum Eu tipo Ter um perfil Só Que separe isso Uma coisa da outra Sabe Então eu transformei O meu pessoal Em profissional Porque eu queria Que as pessoas Soubessem o que eu tava fazendo Quando eu me tornei social media Eu fiz questão De todos os cantos Que eu pisei Saber que eu era social media Eu entrava no Uber Eu falava Dava um jeito de falar Que eu era social media E eu fechei cliente no Uber Tipo Mulher do Uber Que precisava Era Fazer a sobrancelha Fechei Porque O nosso Acho que o nosso Primeiro mil inscritos Do Sem Groselha É tudo Uber A gente vinha de Uber Todo dia pra cá Todo mundo Vinha eu Maurício O Nego O Ramon Cara eu falava Cada Uber é um inscrito Não tem opção Entra aí e vai me seguir Vai me seguir Então Mas é O que você faz Antes a gente falou Sobre o on e o off O que que tu faz no off Pra falar sobre o teu trabalho As pessoas precisam saber O meu avô precisa saber O que eu faço Minha avó precisa saber A tia fofoqueira Tem que saber o que você faz Principalmente Principalmente Que a tia fofoqueira Invista na sua tia fofoqueira Senão ela vai falar Que tu tá ficando rico Porque tá vendendo droga Né Porque assim Ela vai falando pra outras pessoas E o Uber conhecendo Não necessariamente Você precisa de um social media Hoje Você não quer contratar Mas você conhece Alguém que precisa Então você precisa saber O que eu faço Tem alguém pra indicar É Que mais Cara fotinho de perfil Ele tá ok Tá ok Mas por que tu não bata Uma de frente Assim tipo Mostrando bem Porque eu não enchei Nenhuma boa ainda De frente É então quando tiver Uma boa Por gentileza E muito provavelmente Tirando o fundo Destacar É Recortando o fundo Ali né Pra ficar mais Mais aparente talvez Esse fundo aqui Do podcast é ótimo Pode usar ele Assim Mas eu colocaria Um Bem mostrando o rosto Assim Mas autoridade É Tô caro Ali nos destaques Não O destaque tá abandonado Infelizmente Mas por favor Critique É eu iria dizer Pra dar uma atenção Sabe Porque o que que é Todas essas coisas Aprendizados Reflexões Ok Música São hábitos teus Eu acredito Lá no Sem Groselho O que que você tá falando Lá no Sem Groselho Eu acho que é só História aleatória Dos episódios Então organiza Assim sabe Porque O Gabriel quer me expor Não pode abrir Se quiser Porque você pode organizar Tem gente que abre E olha Os destaques Então se você Deixa organizado Leva a pessoa Pra algum lugar Muito provavelmente Pro Sem Groselho Então Ou pro Universo Cognitivo Principalmente Pro Universo Cognitivo Agora Então invista nessa parte Tá E colocar link ali Agora lançou Autorização que pode Por vários né Isso Mas tu acha ruim Não eu não acho ruim Se você tem um recurso No Instagram Por que não usar Coloca os links ali A pessoa precisa ter Aonde clicar Por exemplo O problema é você botar Conheço meu universo Clica no Universo Cognitivo E abre uma página Que dá em nada Isso Aí você perde venda E é melhor colocar Aqueles Multilinks Assim Tipo linktree Assim Dizem que perde Menos alcance É uma polêmica Dessa semana Até que Falaram que O Instagram Tava banalizando As contas Porque estava usando Linktree Que era pra usar Os links do Instagram Tipo Eu não vou dar Certeza absoluta Porque no meu Ainda tem linktree Por exemplo E o meu alcance Continua normal Como assim os links Do Instagram Tipo link direto Pro produto É porque agora Você tem uma opção Que você vai lá Editar E daí ele mesmo Deixa você criar Como se fosse um linktree No teu próprio perfil Nossa Eu tô desatualizado É Mas é bem recente Dá pra botar 5 links É novidade Tipo agora Agora Faz uma semana Não Que atualizou Já faz um pouquinho mais Mas que deu Essa polêmica Um pouco maior Foi essa semana Que teve bastante A gente falou Tá bom Fotinhas Vamos descendo Fotinhas ali No feed Parida é cega Por gentileza Tinha que ter um Quem sou eu Era interessante Ter um quem sou eu Tá muito clichê Não É clichê Mas tem gente Que clica e olha Principalmente Porque você Participa de vários Podcasts Com vários Convidados Que tem muitos Seguidores As pessoas que Vêm dos perfis Dos convidados Olham teu perfil Também não Olham só o do podcast Então pode ser Que tá deixando Alguma informação Aí pendente Eles sabem Que você é o host Do podcast Ok Isso aí Tá implementado Na cabeça das pessoas Você não Precisa de um post Só pra dizer Ah Eu sou o host Do podcast Mas eu podia Falar um pouco mais Sei lá Da minha história Ah Exato Trazer um pouco mais Da tua história Porque as pessoas Se conectam com você Elas querem saber Às vezes você posta Alguma coisa da tua vida Nos stories Não tem gente que comenta E fala Cara Depois que tu postou isso Eu comecei a fazer tal coisa Pô o tempo todo Aquela merda Daqueles aplicativos Eu não aguento mais Divulgar aquele aplicativo Eu posto É toda vez Cara É sério Vem tipo Quinze respostas Que aplicativo Eu vou fazer um destaques E vou colocar essa merda Eu não aguento mais É isso que existe Destaques Pra você facilitar Essa vida Não sei qual Água que eu tiver Tá lá no destaque Você não precisa Perder tempo Todo dia fazendo isso Ou manda a caixinha Ah Como é que começou O podcast Já tem um destaque Da história Exato Facilita a tua vida Tá Entendeu Consegue Otimizar o seu tempo Porque Tempo é dinheiro Na rede social O que tu tá Respondendo uma caixinha De novo Você podia Tá só mandando ele Pro destaque Ele vai lá E olha Que é do interesse dele Fotinha com o Muzi Pô Bem né Bem né Eu não vou criticar Porque eu também destacaria Mas No teu perfil Eu interpreto Que você traz Mais alguns cortes Do teu pod Que você fala Algumas coisas importantes Para as pessoas Tipo que você Viraliza E a conexão total Você é o host Você vive o sem groselho Então O teu perfil Passa isso Na minha opinião Análise Do perfil Pode rodar um pouco Mais pra baixo Gabriel Um salve pro Igor Também Tá bom Igor Tamo junto Por sinal Ficou com muita nitidez Eu achei a edição Nessa foto Estourou Estourou Mas Dentro do teu perfil Tu traz esse tipo De conteúdo E o que eu acho Que tá bom Não precisa Tipo Ah poxa Estático Mas vai ter Já te dou um spoiler Do Do universo cognitivo Cara É porque Eu tenho Eu falo do universo Paranão Poderia ser Universo paralelo Também seria um bom nome Universo paralelo Pra aprender Não mas daí ia ficar muito Brasil paralelo Assim eu acho Será? Não sei Bom mas enfim Mas Porque eu quero Porque tipo assim Eu tenho o potesto O raciocínio Que eu produzo Às vezes que Que faria sentido Botar pra fora Tá ligado? Que ficaria legal Ali colocar e tal É entra na tua Construção de autoridade Como você quer ser visto Pelas pessoas daí Como que o fermento Hoje quer ser conhecido Pelas pessoas Uma boa pergunta Que eu me fiz ontem Bastante Enquanto eu fazia Respirações Alucinógenas Mas é isso Mas tá bem parado O meu último post Aqui deve ter Dois meses Sei lá E nem foi o Chris Foi alguém da equipe Isso é triste E tem muito pouco post Tem 80 posts Tem o perfil Há dois anos Ó por exemplo Vocês tem 240 mil seguidores E você tem quantos? Uns 10 mil e pouco Podia ter muito mais Se você tivesse Ah sim Muito mais Por sinal tipo Eu fiz pouquíssimas coisas Mas um dos primeiros E-reels que eu fiz Meu lá Tem um milhão e meio Acerto a mão assim Tá vendo? E daí você pode entrar Com a monetização Da tua influência Que você influencia Várias pessoas hoje E o que você faz Com essa influência Tipo agora Tem o universo cognitivo Mas durante muito tempo Não teve Até me incomodava Existem outras Outras empresas Que estão de olho em você Muito provavelmente Tem muita empresa De olho em você Só que se você Não se posiciona Não tem como As pessoas saberem Se você tá afim De fazer o public post Por exemplo Não tem como Saber se você quer fazer Propõe pra algumas pessoas Ah O meu suplemento X Tô usando Quero fazer parceria Vai lá e fala Tipo Ah Influencio X pessoas E tal Propõe uma parceria Pô e a galera Tipo assim 10 mil seguidores Mas 10 mil seguidores Engajados Exato Engajados Então 10 mil seguidores É uma comunidade de pessoas São 10 mil pessoas Tudo com o aplicativo Baixado ali Se eu tivesse ganhando Se eu fosse parceiro Desse aplicativo ali Você podia ser afiliado Tá ganhando uma porcentagem É verdade Quantas influenciadoras Começaram assim Tipo ganhando Malu Perini Eu sou muito Malu Perini Sou muito sua fã Acompanhe sua história Eu já conheci Muito querida Pessoalmente Sou muito fã dela E ela Ela vendia Produtos de sexy shop Ela ganhava uma porcentagem Em cima né E ela começou A vender E ela ganhava Bastante dinheiro Até que eles olharam E falaram assim Pô mas E se a gente E se a gente Tivesse o nosso Daí tem toda a história Que os meninos Proporam A ideia pra ela E tudo mais A história De como começou A Vibrio Que eu acho Sensacional A empresa E por quê? Porque ela Uma hora Foi influenciadora Ela tem uma audiência Super engajada Inclusive Eu engajo muito com ela Consumo todos Os conteúdos dela Tem algumas pessoas Na rede social Que você se identifica E que você quer Consumir aquele conteúdo Então começa A ganhar dinheiro Com isso Ela vende A influência dela Você é influenciador Então por que você Não tá vendendo A tua audiência Se você que tem 10 mil seguidores Por que você Não está vendendo A sua audiência Menos os que compraram Seguidores Você não a influencia Ninguém Você no máximo Pagou pra uma pessoa Então também Seja coerente Nas coisas E fama Não paga boleto É a frase mais importante Do meu ano Fama não paga boleto Tem que monetizar Tem que transformar Em dinheiro Gostou desse corte? Deixa o like E inscreva-se no canal